Tchau, tchau. Dentro da sala, seu nome Eu queria saber, pra ir até você Mas eu tinha medo De olhar seus olhos e histórias descobrir Mas pensando, sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar E a noite começa a brilhar Eu tive lá no canto da sala Seu nome Eu queria saber, pra ir até você Mas eu tinha medo De olhar seus olhos e histórias descobrir Mas pensando, sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Pra ir até você Pra ir até você Mas eu tinha medo De olhar seus olhos e histórias descobrir Mas pensando, sei que a noite vai brilhar A noite vai brilhar A noite vai brilhar Amém. E a noite começa a vir.